Hoje o Júnior Maicedo me delantava e a gente conversou sobre isso que fez muito mais do que poderia, que foi além do que foi solicitado que a todo momento divulgou, que é um dos comunicadores mais populares aqui da cidade que tem mais de 20 anos de comunicação só na Oceano, um pouquinho mais mas não vamos entrar nos detalhes mas eu acredito que vocês acompanhem ele e ele acompanha um pouquinho da rotina de cada um que você falou dessas últimas duas, três décadas uma pessoa que nos apoiou de toda maneira na divulgação das atividades, da programação colocando a importância na rádio, que é a maior parte da cidade então isso tem uma importância muito grande pra nós que conquistou esse espaço também graças a ele então, nossos queridos salmos lindos Aplausos 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 Bom, eu quero agradecer, obrigado aí pelo convite, meu amigo Júnior, né, e eu acho que o Charles agora me falou aqui, né, que é fazer a sua parte, acho que se cada um de nós fizermos a nossa parte, acho que no próximo, mas não de uma maneira, a sociedade em geral, a cada um, o mundo pode ser melhor, eu acredito muito nisso. E apesar de você estar vindo aqui na casa pela primeira vez, parece que a gente não pensa porque a energia aqui é muito positiva, sentir o silêncio do emprego, acho que isso é fantástico, acho que quando a gente carrega amor no coração, tem muita gratidão por tudo que acontece na vida, as coisas fluem de uma maneira melhor, então, parabéns pelo evento, e quero dizer que o Júnior já é um grande amigo de 200, pode encontrar sempre o livro, o Charles, e obrigado. E acho legal também o TNL que eu vou falar, né, a gente agradecer a Júnior, que é filha do nosso grande mestre, uma filha da vida que está aqui há algum tempo na cidade, e participou desse evento, que foi fantástico, e sempre que precisarem, pode levantar por isso também, obrigado pelo apresente. Obrigada. 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 E depois eu vou, no meio da música, eu vou convidar os filhos para me ajudarem, tá bem? Obrigada. 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 Música Música Agora eu queria que... Agora eu queria que... Eu e todos os seus filhos... Eu vou cantar uma música mais, vocês também me permitem... E aí eu gostaria que todos concordem... Nessa cidade todo mundo... Eu e todos os seus filhos... 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 Do hospital... Que a minha esposa está hospitalizada... Eu digo... Não, mas eu tenho que ir lá... Para dizer algumas palavras rápidas... Hoje é uma data importante para todos nós... Se nós estamos aqui hoje... E se as casas hoje... Conseguem trabalhar... Conseguem cumprir com o seu papel... Nós devemos isso... A uma mulher que teve coragem... Que foi a luta... Não desistiu... Quando todos acharam que estava perdido a luta... Ela continuou... E foi a mãe graça... Quando fecharam a sua casa... E se ela não tivesse feito aquela luta... Aquela briga... Hoje talvez... Os nossos irmãos... Não estariam com as suas casas abertas... Trabalhando... Então eu gostaria de uma salva de palmas... Pela coragem... Os pais... Os pais sabem o que fazem... E eles nos dão... Fardo de acordo com a nossa capacidade... Para carregar... Não bastasse isso... Ela quis dar mais uma contribuição... Para a religião... Dentro da cidade do Rio Grande... Que nós precisamos nos aceitar... Porque às vezes... O preconceito está entre nós mesmos... Porque um irmão tem uma casa melhor... Ou porque o irmão trabalha diferente... Ou porque o irmão... E aí... Nós acabamos nos afastando... E acabamos fortalecendo aqueles... Que querem nos enfraquecer... Então nós precisamos nos aceitar... Nós precisamos acreditar em nós... Nós precisamos incentivar os nossos irmãos... Né... Não importa o tamanho da casa dele... O que importa... É que o orixá está com ele... E a mãe graça... Quando comprou aquele desafio... Vamos dizer assim... Que foi um desafio... Foi uma compra... Trazer um barato do povo aqui... Não foi fácil... É... No primeiro momento... Houveram críticas... Mas ela conseguiu... Unir boa parte... Ou a maioria... Da religião... Na vinda do barato do povo... Dando um exemplo... Que se nós estivermos unidos... Nós vamos conseguir alcançar... Os nossos objetivos... Que é o dom que os orixás deram... Para cada um... Então... Ficou provado isso... Quando o próprio prefeito... Diz... Não... Quero que o barato do mercado... Fique então... Um mês inteiro... Que foi o mês da consciência negra... Que fique no mercado... E agora eu vou revelar... O que eu não tinha falado... Porque eu não vim aqui... Está dentro do carro... Uma carta... Da direção do mercado... Pedindo para o prefeito... Retirar... O barato do mercado... Na primeira semana... Que o barato do mercado... Estava ali... E aí... A prefeitura conversou comigo... O Xander deve saber disso... Se a mãe graça... Disser que é para continuar... Vai continuar... Palavras do prefeito... E aqui eu preciso citar isso... Independente... Aqui eu não estou... Como o chardo do partido A... O partido B... Aquilo que é bom para a religião... Vai ter sempre... O meu apoio... E o prefeito... Nesse momento... Ele deu o apoio... Que a religião precisava... E vem dando... Então eu preciso citar isso aqui... Ele segurou... E abraçou... Mesmo com as críticas... O barato do mercado... O barato do povo ficou ali... Durante o mês da consciência negra... Então... Mãe graça... Seu esposo... Para o Júnior... Que é meu querido amigo... Irmão... Para os seus filhos daqui... Dizendo... Que hoje... É mais um marco... Da nossa religião... Mais um marco... E a senhora consegue mostrar isso... Para todos nós... É... Trazendo... Pessoas de vários segmentos... Que aqui estão... Mas que vieram prestigiar... Vieram prestigiar... A festa da mãe Oxum... O aniversário... E dizer para todos... Exemplo... De fé... De garra... De devoção... E que nós possamos passar... Para os nossos filhos... Para os nossos netos... Que eles conheçam a história... Da mãe graça... Porque a religião... Passa pela história... Da mãe graça... Então... Que os pais abençoem... Obrigado... Obrigado por tudo... É... E pode contar sempre... Com o meu apoio... Tudo o que eu puder fazer... É... Não... Não sou... Como se diz... Eu não fui eleito... Pela religião... Mas estou lá... Servindo a religião... E todos aqueles... Que precisarem... Da Câmara... No que eu puder fazer... Podem contar... Durante o período... Que eu estiver lá... Agora mesmo... Tenho um projeto... Que o Chandler... E o Marcelinho de Xambu... Que fizeram... Me entregaram... Eu protocolei... E vou votar... Segunda-feira... Que é um projeto... Que vem para beneficiar... A religião... Então... Acho que é isso... Que nós temos que fazer... Fortalecer a religião... Temos... Aplausos... 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 Mas maior ainda... Depois de todas essas falas... A gente conseguir... Fazer... Que a cidade do Rio Grande... Reconheça a importância... E a trajetória dessa casa... Na construção da luta... Contra a intolerância religiosa... Na construção de uma política efetiva... Que nos reconhece... Para além de religião... Mas que nos reconhece... Enquanto um povo tradicional... Que tem um legado... Que tem valores civilizatórios... Que organiza uma sociedade... E que permite... Que cada um e cada uma de nós aqui... Sejamos... Pelo menos dentro do salão... Reis e rainhas... Autoridades e lideranças... Por mais que a sociedade aí fora... Nos marginalize... Não reconheça os nossos valores... É dentro da tradição de matriz africana... Que cada um desperta a divindade... Que há dentro de si... Aqui todos se reconhecem... Pelo coletivo... Todos se constroem... Através do coletivo... E é isso... Que os povos de matriz africana... Têm oferecido ao executivo municipal... E ao legislativo municipal... Uma outra forma... De organizar a sociedade... Uma forma mais fraterna... Que contém a união... Que visa... A unidade da coletividade... Então... O executivo municipal... Através do prefeito Alexandre... Assumiu esse compromisso... Por entender o débito... Que a cidade do Rio Grande tem... Para com os povos tradicionais... De matriz africana... Nós... Aqui é a cidade berço... Do estado do Rio Grande do Sul... Por aqui adentraram... Mais de 80%... Dos negros e negras... Que vieram para o estado do Rio Grande do Sul... Como escravizados... Vocês vão dizer... Ele já falou isso... E vou falar outras inúmeras vezes... A gente precisa frisar... E entender... O que significa... Uma cidade... Ter recebido... Mais de 80%... Dos negros e negras... Que vieram escravizados... Para o Rio Grande do Sul... Que a estimativa de vida... Não era nem 30 anos de idade... Então aqui se estabeleceu... Essa cultura... Essa religiosidade... Que tomou conta do estado do Rio Grande do Sul inteiro... E essa trajetória que a gente vem desenvolvendo nessa cidade... Nessa gestão de governo popular... De reconhecer... De empoderar... E de além disso... Criar políticas efetivas... Que possam garantir uma segurança jurídica... Para que estes e estas... Também ocupem as ruas... E também ocupem os locais de poder e decisão... Tem... Uma importância muito grande... O papel dessa casa... E o papel desta matriarca... Que hoje faz mais um ano... De feitura... Faz mais um ano de tradição... A gente precisa reconhecer... Essas pessoas que construíram... Essa possibilidade de nós estarmos nas ruas... Mãe Graça... Pai Nilo... Outras personalidades... E autoridades civilizatórias... São para além de lideranças... Autoridades civilizatórias... Elas conduzem uma legião de pessoas... Que tem a sua vida comprometida... E espelhada no que é feito aqui dentro... Então eu gostaria apenas de agradecer a oportunidade... De estar aqui... Não como representante do executivo... Mas como povo tradicional que sou... E a contribuição que esta casa tem dado... Na criação e no desenvolvimento dessas políticas... Nunca antes na história desta cidade... Se fez tanta política para povo preto e batuqueiro... Como nesta gestão de governo popular... E esta casa é o alicerce... Da discussão dessas políticas... Se o mercado sempre teve... A visita... O passeio... Onde todas as casas visitam o mercado... E saudam a divindade de Bará... Se hoje nós conseguimos ter lá... Uma pedra fundamental... Que demarca o assentamento... Que de fato demarca a presença daquela divindade ali... É graças ao empenho e o comprometimento desta casa... Que oficializou... Segurou essa demanda... E tocou para frente... Para que toda a cidade... Não apenas esta casa... Fosse privilegiada... E o Conselho Municipal do Patrimônio Histórico... Reconheceu e deu o aval para que tudo acontecesse lá... Então eu gostaria de agradecer... Mãe Graça... A oportunidade de aprender com a senhora... De aprender com a Gisele... Que foram uma das pessoas que me incentivaram... A estar à disposição... Nesta vida política... Porque quando eu comecei a vir aqui... Eu não era da vida política... E a Mãe Graça dizia... Não, mas tu sabe falar... Precisa de alguém que fale... Que esteja lá na frente... Que sabe contar a nossa história também... Então é graças a essa casa... Que eu estou nesta vida política... Que eu me coloquei à disposição... Para ajudar a construir... Um caminho viável... E de segurança... Para o nosso povo... Muito obrigado a todos...